Deputados Carlos Pimenta, deputado Gustavo Santana e o deputado que preside essa reunião, considera-se que há número legal e eu declaro aberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Agropecuária e Água Indústria da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Eu pergunto se tem algum deputado remotamente, parece que não, né? Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se-á aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência informa as seguintes correspondências. Oficio do senhor Edélzio Célio Corelli Jr., gerente de soluções do Banco do Brasil, Sociedade Anúmina, publicado no Diário do Legislativo em 24 de 6 de 2021, prestando informações relativas ao requerimento número 7.794, barra 2021. Na resposta, o BDMG informa que está à disposição para receber as propostas de renegociações de dívidas de seus clientes e está aberto a uma reunião específica a ser marcada sobre o tema. Oportunidade informa, oportunamente informa, ser o terceiro maior operador de recursos do FUNCAFÉ no país e oferece dados dessas operações financeiras. Esse requerimento deve ser uma resposta daquele requerimento que nós fizemos de uma tentativa de fazer um encontro, promover um encontro das instituições financeiras com os grandes, com os produtores de café que foram extremamente prejudicados pelas geadas sul de Minas, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A presidência informa que, conforme o artigo 120, parágrafo item 1 do Regimento Interno, todas as votações dessa comissão serão simbólicas. Os votos contrários dos deputados devem ser feitos por meio dos microfones que permanecerão abertos durante toda a reunião. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2185, barra de 2020, em segundo turno de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que institui o polo agroecológico e de produção orgânica nas regiões sul-sudeste de Minas Gerais. Indaga o relator Gustavo Santana se está em condições de emitir o parecer. Estou sim, Sr. Presidente. Tem a palavra, Sr. Presidente. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, a proposta em análise institui o polo agroecológico de produção orgânica nas regiões sul-sudeste de Minas Gerais. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado por esta comissão. Retorna agora o projeto para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, 9º, combinado com o artigo 189 do regimento interno. Segue anexo à redação do vencido, que é a parte deste parecer. A exemplo do que foi feito quando o reconhecimento do polo agroecológico de produção orgânica na região da Zona da Mata, pela Lei nº 23.207, de 2018, o projeto de lei em análise o faz em relação ao polo agroecológico de produção orgânica nas regiões sul e sudoeste de Minas Gerais. Diferentemente de ser uma ação legislativa que visa o desenvolvimento de uma determinada atividade ou, no caso, de um modo de produção agrícola, as duas iniciativas buscam reconhecer e nomear os arranjos produtivos já estabelecidos funcionais. Dessa forma, o Poder Público oferece a esses arranjos uma identidade e estimuladas as entidades e as lideranças regionais se organizarem para perpetuar ou até que então era espontâneo. Analisada a profundidade no curso da tramitação em primeiro turno por esta comissão, a proposição foi ajustada às demais normas da política agrícola do Estado, além de ter sido atestada em adequação de produção agroecológica, a vigorosa economia das regiões em que se desenvolve. Foi discutida ainda a importância do estímulo aos modos de produção sustentável, de alimentos, justificando a instituição formal do polo por meio de lei. Na presente oportunidade, nos cabe, portanto, reafirmar a análise pregressa e reconhecer a assertividade da redação contida no vencido em primeiro turno e recomendar ao plenário da Casa sua aprovação em segundo turno. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do PL 2185-2020 na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer? Não havendo discussão, encerra-se a mesma. Em votação, como vota o deputado Carlos Pimenta? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? O deputado Gustavo Santana vota pela aprovação, senhor presidente. Este presidente também vota sim. Declaro-se aprovado o parecer. Projeto de lei número 1030-2019 em primeiro turno de autoria da deputada Leninha que institui a política estadual de cooperativismo da agricultura familiar e agroindústria de Minas Gerais. Dar-se outras providências. Não presente o deputado Inácio Franco. Faça a redistribuição do projeto para emitir o parecer. O deputado Carlos Pimenta e eu indago se o deputado está em condições de emitir. Sim, senhor. Com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Apareci para o primeiro turno do projeto de lei 1030-2019, Comissão Agropecuária e Agroindústria e esse projeto é de autoria da deputada Leninha, que institui a política estadual de cooperativismo da agricultura familiar e agroindústria de Minas Gerais. O projeto de lei em tela pretende instituir uma política de Estado para orientar as ações governamentais relativas ao cooperativismo de agricultores familiares e as agroindústrias sob gestão desse público. Para tanto, estabelece conceitos, princípios, diretrizes, objetivos, fontes de financiamento e propõe um modelo de gestão colegiada para essa nova política pública. Quanto ao mérito, observamos que o cooperativismo, assim como o associativismo simples, são historicamente utilizados como instrumentos de organização da produção agrícola, em especial o cooperativismo, devido às suas bases legais e conceituais, aos seus princípios e à sua forma de gestão participativa e democrática. oferece atributos essenciais ao desenvolvimento agrícola, seja o ato cooperativo praticado na produção, no trabalho, no crédito, seja em geral ou em qualquer outro ramo, ele é benéfico e gerador de prosperidade no campo. Muito bem. Então, presidente, a despeito de contarmos com uma política estadual de apoio ao cooperativismo instituída na Lei nº 15.075, de 5 de abril de 2004, falta-nos uma política de cooperativismo da agricultura familiar, lacuna que pretende ser preenchida pelo presente projeto de lei. Por fim, oferecemos um ajuste quanto à caracterização da cooperativa de agricultores familiares. Entendemos como ideal a situação proposta pela autora do projeto, que preconiza para essa organização um quadro de associados totalmente compostos por agricultores familiares. No entanto, a realidade da política pública há anos vem impondo ao governo federal a necessidade de estabelecer em regulamentos percentuais mínimos de associados e identificados como agricultores familiares pela apresentação de declaração de aptidão ao PRONAF, que é o DAP, válida para fins de emissão do DAP, jurídica e caracterização da cooperativa como de agricultura familiar. Vale registrar que foi ofertada a sugestão de aprimoramento da proposição a este relator pelo deputado coronel Henrique, que, ao verificar a previsão de quadro de associados, compostos exclusivamente por agricultores familiares, ocupou-se de, com base na mesma argumentação citada acima, adequar a norma em elaboração ao regramento geral da União, estando em sintonia com a nossa opinião. Informamos que a sugestão foi acatada pela relatoria. Conclusão. Pelo exposto, concluímos pela aprovação do PL, número 1030 de 2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir redigido. Então, o nosso, foi feito pelo deputado Inácio Franco, com a assessoria desta comissão, as adequações que foram aqui citadas, resultando neste substitutivo número 2, que tem o nosso parecer favorável, presidente. Em discussão, o parecer. A presidência informa que a proposta de emenda condicional número 1 do deputado Coronel Henrique já está contemplada no parecer do relator. Não havendo discussão, coloco em votação. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto pela aprovação, senhor presidente. Como vota o deputado Carlos Pimenta? Pela aprovação. Esta presidência também vota sim, considera-se aprovado o parecer. Projeto de lei 2.275, barra 2020, em primeiro turno de autoria do governador Romeu Zema Neto, que cria o sistema estadual de inspeção e fiscalização de Minas Gerais. Como o relator, me considero em condições de emitir o parecer. O que faço agora a sua leitura? De autoria do governador de Estado, projeto de lei número 2.275, barra 2020, encaminhado por meio de mensagem número 106, barra 2020, cria o sistema de inspeção e fiscalização de Minas Gerais. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Agropecuária e Indústria, e Água e Indústria. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta. Na sequência, a Comissão de Administração Pública opinou pela sua aprovação na forma original. Cabe agora a essa comissão analisar o mérito da proposta, da proposição, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 11 do Regimento Interno. A proposição e análise visa a instituir o sistema de inspeção e fiscalização de Minas Gerais, CISEI, com o objetivo de permitir o conhecimento de equivalência entre serviço de inspeção do Estado, prestado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, e os serviços de inspeção municipais, os SINs, estabelecidos individualmente por município ou por consórcio público intermunicipal. O sistema pretendido, portanto, será proposto pelo SINs, a ele aderidos a partir do conhecimento oficial, pelo Estado de sua equivalência. Desconectada da política agrícola e de abastecimento alimentar, a defesa agropecuária brasileira nasceu em meados do século XX, com foco, claro, no mercado exportador de alimentos, ou seja, motivada e direcionada à necessidade do agronegócio e da incipiente indústria brasileira de atender às regras e superar as barreiras sanitárias e erigidas pelos países importadores de alimentos, o olhar para o mercado interno só teve lugar a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, quando a nação foi impedida de haver com a cidadania e a saúde e os direitos do consumidor, em sua sociedade cada vez mais urbana e dependente da oferta de alimentos pelo comércio. Portanto, foi no domínio da política agrícola nacional, regida pela Lei Federal nº 8.171, de 1991, que se instituiu o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA, e, em seu regulamento, foram constituídos os sistemas brasileiros de inspeção. Entre os tipos de inspeção previstos na atividade de defesa agropecuária pelo decreto da SUASA, estão a inspeção de produtos de origem animal, O.A., de origem vegetal, e de insumos agropecuários subdivididos em insumos agrícolas e insumos pecuários. É nesse ambiente, como fica claro na mensagem do governador, que a proposição e análise se inserem. O projeto do CISEI, Minas Gerais, se refere, originariamente, à inspeção de produtos de origem animal e de insumos pecuários. Conceito, aproveitados com adaptação no projeto em tela. Busca declarada ocorrência entre as políticas federal, estaduais e municipais de inspeção sanitária de alimentos. O reconhecimento da equivalência entre serviços de inspeção prestada pelas esferas federativas tem o condão de ampliar o alcance territorial da comercialização de produtos agroalimentares e registrados pelos estados ou pelos municípios. Caso a adesão se dê ao sistema federal, SISB, ou a, os produtos inspecionados podem ter acesso a todo o território nacional. No projeto em pauta, o Estado se propõe a coordenar um sistema conceitualmente equivalente ao nacional, porém restrito ao território mineiro, abrindo a possibilidade de conhecimento de equivalência entre os sanitários do SISB e do próprio sistema do selo do IMA. A importância da instituição nesta ferramenta se caracteriza tanto pela possibilidade de ampliação no mercado formal para os produtos mineiros, hoje restrito à circulação comercial em seus próprios territórios municipais, o que fomenta o desenvolvimento regional conforme expresso na mensagem do governador, quanto pela possibilidade de expansão a partir da atuação dos entes municipais com equivalência dos braços do Estado limitados pelo custo de disponibilidade de pessoal e infraestrutura do IMA. Observa-se, no entanto, que o texto original exige intervenções para adequação à técnica legislativa, além de ajustes necessários para aprimorar sua aplicabilidade e o funcionamento da estrutura administrativa, que pretende instaurar para isso, apresentamos um substitutivo ao final do parecer. Com relação às atribuições do IMA, em relação ao CISEI, no rol do texto original, revisto segundo a melhor técnica legislativa, evidenciamos a importância do Conselho Estadual de Defesa Agropecuária, CEDAGRO, colegiado responsável pela formulação de diretrizes para as ações de defesa agropecuária do Estado, as quais pertencem à inspeção de produtos de origem animal. Também foram revistas as atribuições da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, a qual compete a manutenção das funções institucionais num sistema, de forma que torna parceiro estes entes federativos dotados de autonomia financeira e administrativa. Nesse contexto, cabe a esse órgão de Estado as iniciativas de aproximação com os municípios, o Instituto e a articulação de meios necessários ao bom funcionamento do CISEI, Minas Gerais, bem como a prática de boa comunicação em que a OITIVA é essencial. Em que a OITIVA é essencial. Por fim, levando em conta a grande responsabilidade envolvida na montagem de um sistema como o CISEI, em que empregos, empreendedorismo, economia regional e mesmo a cultura e as tradições do povo mineiro encontrarão abrigo. Propusemos limitar-se de forma mais precisa o exercício de seu poder de polícia e garantir a oportunidade de reabilitação dos eventuais deslizes e dos CIMs municipais. entendemos a presente proposta como um avanço na promoção da segurança dos alimentos disponibilizados à população mineira, que hoje convive com a oferta de alimentos e outros produtos de origem animal não submetidas às inspeções necessárias, ou seja, produzidos em estabelecimentos sem adequação e alvará sanitário. pelo exposto, os opinamos pela aprovação do PL 2.275 barra 2020 em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Não há necessidade de leitura do substitutivo. Eu coloco em discussão o parecer. Presidente, só queria fazer uma indagação. Com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Muito obrigado. Eu escutei por alto a leitura de V. Exª. na verdade, nós não temos nenhum conhecimento mais profundo da matéria. É uma matéria muito importante. É uma matéria que, se ela for bem conduzida, desburocratiza muita coisa. Mas, se tiver entre linhas e se a gente não tivesse um controle insoluto, ela pode, em algum ponto, dificultar também outras questões, principalmente quando se trata de meio ambiente, essas coisas de licença. Eu só queria indagar se esse projeto já teve um debate aqui na casa, se foi feita alguma audiência, uma presença de convidados para que a gente pudesse ouvir com mais detalhes. Porque eu fico com muito medo, principalmente lá na nossa região, de projetos dessa natureza. Então, ainda bem que tem primeiro turno, não é? Só para responder a sua intervenção, esse é um projeto que se encontra na casa desde 2020. Crujo passou já pela comissão de justiça, passou pela comissão de administração pública e se encontra nessa comissão há alguns meses. Nós demos uma analisada e ele é um projeto muito esperado pelos produtores. Por quê? Porque é uma fiscalização principalmente do produto de origem animal. E o que é que o Estado está fazendo através do CISEI? Ele está cedendo aos SINs municipais através de convênio para que os SINs façam essas inspeções lá na sua região, evitando, assim, contratempos do IMA para que ele possa emitir. Foi isso mesmo que eu entendi. E outro fato importante é que entra também os consórcios, porque muitos municípios não têm estruturas. E ele é formado através de consórcios da região. Então, entra aqui também os consórcios autorizados a fazer essa inspeção. Então, eu vejo o projeto, eu não sei se ele passou em outras comissões dessa forma através de audiência pública, mas é um projeto que eu acho muito fácil de análise, tranquilo, e que os produtores estão à espera desse projeto. Depois disso aqui, nós vamos, na hora que aprovar o CISEI, que é esse projeto do governo, nós vamos buscar um entendimento e audiências públicas para tratar da questão do queijo, parece que até ter marcado dia 14 do 9, onde nós teremos a oportunidade de trabalhar e discutir uma forma para que o queijo possa andar em todo o Estado e não só no território do município. Então, eu entendo que o projeto da forma que está, o relatório veio detalhando as questões, que nós podemos aprovar e discutir, mais na frente, ele ainda passará pelo plenário. Não, perfeito. Tudo bem, eu concordo com o senhor. Na legislatura passada, nós tivemos um projeto também sobre a certificação do queijo, lembra, não é? A certificação do queijo artesanal lá na região da Serra Geral. Foram quatro anos que nós batemos em cima disso aí. Você vai ter oportunidade dia 14, viu? Pois é, eu faço questão de estar presente. Agora, as comissões passadas, comissão, fiscalização, de Constituição, Justiça e Administração, comissões técnicas. Eu acho que o momento certo do debate é aqui. Eu acho que nós não podemos perder a oportunidade, até mesmo para poder divulgar o trabalho da Comissão de Água Pecuária, a preocupação do senhor, dos demais deputados, para que a gente possa torná-lo mais visível, mais público. Eu acho que isso aí é muito importante. Em nenhum momento, eu tenho certeza de que não houve nenhum debate, nenhuma audiência pública, porque foram comissões técnicas. É legal, não é? E aqui não, aqui é a comissão de debate, é a comissão de análise de mérito. então, acho que a gente tem que fazer isso, mesmo para que a gente possa ouvir, ouvir mais, e para que a gente possa, talvez, uma simples orientação, informação, possa perfeiçoá-lo ainda mais. Então, nós vamos votar favorável ao relator do senhor, mas com cuidado para que ele não vá muito rapidamente para a votação em plenário, porque, senão, nós vamos perder a grande chance de um debate mais aprofundado com todas as regiões do Estado e, principalmente, com os produtores. Deputado Carlos Pimenta, é sempre um prazer ouvir a palavra dos sábios. Vossa Excelência tem sido, para mim, um professor na questão do Legislativo. Nós iremos colocar em votação o parecer e já pedir assessoria para fazer um requerimento para a gente fazer uma audiência pública e discutir e discutir antes dele ir à plenária. sim? A Excelência concorda? Perfeitamente. Em votação o parecer, como vota o deputado Carlos Pimenta? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto pela aprovação, senhor presidente. Este presidente também vota sim, considera-se aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apresentação apreciação do plenário. Requerimento número 8.912 barra 2021 em turno único de autoria do deputado Mauro Tramonte que requer seja encaminhado ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais o BDMG pedido de providências com vistas a abertura de forma emergencial de linha de crédito especial para os produtores de café do Estado que tiveram suas lavouras afetadas pela geada. Em votação o requerimento como vota o deputado Carlos Pimenta pela aprovação como vota deputado Gustavo Santana pela aprovação presidente este presidente também vota sim considera-se aprovado o requerimento requerimento 8.913 barra 2021 em turno único de autoria do deputado Mauro Tramonte que requer seja encaminhado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social BNDES pedido de providências com vista ampliação da linha de crédito BNDES automático emergencial especialmente para amparar os produtores de café do Estado que tiveram prejuízos em suas lavouras afetadas pela viada neste governo neste inverno em votação requerimento como vota o deputado Carlos Pimenta pela aprovação como vota o deputado Gustavo Santana pela aprovação este presidente também vota sim considera-se aprovado o requerimento sobre a mesa os pareceres de redação final do projeto de lei 4.619 barra 2017 2.392 barra 2021 e 2.743 barra 2021 em discussão os pareceres encerra a discussão em votação como vota os deputados Carlos Pimenta pela aprovação como vota o deputado Gustavo Santana pela aprovação este presidente também vota sim aprovado os requerimentos passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão esta presidência fará leitura dos requerimentos e o submeterá a votação em bloco se algum parlamentar não estiver de acordo do favor manifestar requerimento do deputado Bosco o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada audiência pública conjunto com a comissão o deputado isso aqui o júri é justamente o dos recursos retornando a reunião declara aberta novamente a reunião o deputado que esta subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 5 combinado com o artigo 128 do regimento interno seja realizado seja realizada a audiência pública para debater os efeitos de agroalimentação os impactos na agricultura sustentável principalmente no norte de minas requer seja convidado as seguintes autoridades secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável secretário da agricultura e pecuária e abastecimento presidente da imater representante do consulado do reino unido em minas gerais nós mudamos tem que fazer um requerimento para retirar requerimento em comissão requerimento número não tem o número aqui os deputados que este subscreve requerem a vossa excelência nos termos do artigo 122 item 3 combinado com o artigo 128 do regimento interno seja realizado debate público conjunto com a comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável sobre os efeitos do aquecimento global na agropecuária do estado de minas gerais e medidas possíveis de mitigação dos impactos e convivência com as mudanças climáticas em especial no norte minas vale todos presidente primeiro eu queria fazer um rápido um breve comentário respeito do requerimento para encaminhar a votação dele em discussão requerimento só um instantinho só um instantinho eu vou passar a palavra ao deputado Gustavo Santana para que ele possa é colocar à disposição a discussão do requerimento tendo em vista que eu sou um dos assinantes do mesmo em votação em votação o requerimento para encaminhar a votação Gustavo com a palavra o deputado Carlos Pimenta senhor presidente presidente deputado ele grilo meu caro amigo deputado Gustavo Gustavo Santana esse requerimento ele surgiu de um de uma matéria jornalística de altíssimo nível que tem sido apresentada pelo jornal Estado de Minas cujo cujo jornalista é o jornalista Luiz Ribeiro da minha cidade cidade de Montes Claros e na matéria de ontem do jornal Estado de Minas o Luiz Ribeiro apresenta aí de matéria de capa do jornal Estado de Minas com título e o Rio virou estrada mostrando os efeitos drásticos do aquecimento global das mudanças climáticas em todo o Estado de Minas Gerais e principalmente no norte de Minas e o jornal de notícias dando sequência hoje o jornal Estado de Minas dando sequência hoje apresenta outra matéria também com manchete de capa mostrando que as mudanças climáticas corroem as pequenas lavouras no norte de Minas mostrando também o que está acontecendo com os rios os córregos da região do norte que praticamente secaram todos e nós estamos vivendo aí esse momento difícil não só em Minas Gerais no Brasil como um todo nos faz lembrar aquela música de que o sertão vai vir a mar e o mar vai chegar lá no sertão chovendo muito no sertão brasileiro no nordeste e essa seca implacável no sudeste e até no sul de Minas o governo de Minas fez uma estudo que tem sido pautado praticamente em todo o Brasil através da Fundação Estadual do Meio Ambiente que é o estudo de vulnerabilidade regional às mudanças climáticas em Minas Gerais é o esforço do jornalista Luiz Ribeiro nós estamos apresentando esse requerimento propondo um debate mais do que uma audiência pública um debate com autoridades de alto nível de altíssimos níveis para que a gente possa entender efetivamente o que ponto que nós estamos vivendo com essas alterações climáticas em que se já projeta um aquecimento de um grau e meio na próxima década esperava que era o próximo século mas tudo indica que na próxima década nós possamos ter esse aquecimento de um grau e meio no clima do nosso país do nosso estado e isso vai trazer consequências dramáticas terríveis e nós temos que entender tudo isso e estar preparado para tudo isso eu quero agradecer muito ao presidente Alegrilo pelo acolhimento ao requerimento por ter colocado a sua assinatura em confiança eu passo neste momento esse debate para a comissão de agropecuária em uma reunião conjunta com a comissão de meio ambiente e com essas autoridades inclusive o consul do Reino Unido em Minas Gerais que já tem esse alerta fez esse alerta faz uma publicação e nos mostra que é preciso que se faça algo é preciso que a gente possa acompanhar o que está acontecendo no estado de Minas todo deputado ali mas de uma maneira muito especial especialíssima lá no norte de Minas Gustavo Santana conhece as algrúrias lá daquela região nós estamos hoje com um volume de mais de 85% dos rios e córregos secos não corre hoje praticamente nenhuma água nenhum pingo d'água os agricultores estão passando dificuldades de abastecimento humano morte de centenas de cabeça de animais de gado estão abatendo fêmeas magras porque se não forem abatidas ou vendidas para outras regiões elas vão acabar morrendo enfim é o drama é um drama terrível que é necessário que a Assembleia entre nesse processo chame a atenção e por último eu quero fazer uma homenagem ao sindicato rural à sociedade rural lá da minha região aos produtores que nunca desistiram sempre conviveram com a seca sempre tiveram certeza de que cada ano nós vamos ter uma seca em menor ou maior grau mas o que vem aí pela frente é estarrecedor e eu acho que nós temos que nos preparar mesmo o governo tem que falar olha tudo que o Norte de Minas viveu de seca a partir aí daqui para frente você multiplica assim por várias vezes porque a situação vai ser dramática e muito complicada então nós esperamos que esse debate deputado da Alegria possa acontecer vamos marcar uma data em comum acordo com os órgãos que deverão participar a EMATE a SEMAD a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais a CODEVAST que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco o DENOX que é o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca o IDENE que é o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas para que a gente possa entender a dimensão do que vem pela frente e tentarmos encontrar meios de mitigar de minimizar e sofrer e vai viver daí pela frente então agradeço o senhor o acolhimento eu espero que ainda esse ano nós possamos realizar esse grande debate com essas autoridades e gerar documentos importantes como esse aqui do governo de Minas eu faço questão de passar as mãos de vossa exceção para que a gente possa dar esse exemplo e ser esse primeiro estado a se preparar para essas mudanças climáticas que estão acontecendo que não vão acontecer já estão acontecendo muito obrigado deputado Carlos Pimenta muito oportuna a colocação de vossa excelência uma discussão um debate em alto nível em nível de estado e de federação onde pessoas que têm um conhecimento amplo da situação como o cônsul do Reino Unido como as instituições citadas pelo deputado neste momento entendo ontem quando vinha do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba ao passar pelo Rio São Francisco eu realmente fiquei triste e preocupado entendo que será uma oportunidade de Minas através dessa casa dessa comissão é discutir promover um debate à altura das necessidades da pauta que é a seca este age que de 2020 para cá de 2020 para cá ela realmente tem castigado produtores tanto da agricultura quanto da pecuária como vossa excelência disse animais sendo abatidos fora do tempo em razão de toda a seca na minha região ainda não virou estrada mas se continuar da mesma forma nós teremos rios transformados em estradas para ver em votação o requerimento como os deputados e deputadas contrárias se manifestam pelo microfone aprovado requerimento a palavra o deputado é de grilo os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 5 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater instituição do sistema de inspeção e fiscalização CISEI objeto do PL 2.275 barra 2020 deputado delegado elegrilo deputado carlos pimenta os deputados que é que este subscreve requer a vossa excelência nos ter detrado o regimento interno seja encaminhado ao sindicato e organização das cooperativas do estado de minas gerais FACENG em Belo Horizonte a federação da agricultura e pecuária do estado de minas gerais FACENG em Belo Horizonte pedido de providências para que seja estudada a proposta solução jurídica e operacional específica para produtores que realizavam que realizaram vendas antecipadas de café a preservá-los de parte de prejuízo decorrentes das perdas de produções motivadas pelos eventos climáticos este requerimento é um requerimento que busca de café que tiveram suas vendas feitas antecipadamente e no momento não vai ter o que entregar sul de minas que perdeu 77% das lavouras cafeírias e o triângulo mineiro e alto paranaíba que perdeu em torno de 21% os deputados que este subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 letra A do regimento interno seja encaminhado ao ministério da agricultura e pecuária e abastecimento mapa pedido de providências para que haja desoneração tributária temporária dos insumos agropecuários em ar afetadas pela ocorrência das viadas face aos fortes prejuízos causados pelo evento em diversas culturas agrícolas requer ainda seja encaminhado ao referido órgão as notas tacrigáficas da nona reunião extraordinária desta comissão que teve por fim de debater e buscar soluções diante dos impactos causados pela forte geada que atingiu várias regiões mineiras prejudicando severamente a produção simultaneamente com a seca que permanece prejudicando todo o setor produtivo rural em Minas Gerais para conhecimento deputado professor cleiton e deputado delegado elegrilo os deputados que este subscreve requer de vossa excelência perdão em tempo deputado antônio carlos arante também assina o requerimento os deputados os deputados que este subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 letrado regimento interno seja encaminhada ao ministério da agricultura e pecuária e abastecimento mapa pedido de providências para que seja dado o máximo de agilidade possível nas negociações relativas a dívidas de produtores rurais afetados pela geada e pela severa seca entre os anos de 2020 e 2021 que formalizam que formalizaram suas perdas por meio de laudos técnicos e que tanto seja utilizada a conversão dos valores tendo a relação plena ao longo dos próximos anos com base na variação de preços dos produtos cultivados os deputados que este subscrevem requerem vossa excelência nos termos do regimento seja encaminhados à superintendência regional do banco do brasil em minas gerais as notas taquigráficas da nona região reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade debater a busca de soluções diante dos impactos causados pela forte geada que atingiu várias regiões mineiras prejudicando severamente a produção simultaneamente com a seca que permanece prejudicando todo o setor produtivo rural de minas gerais para conhecimento o deputado antônio carlos arantes deputado delegado elegrilo os deputados para que vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 letra A do regimento interno seja encaminhado à secretaria de estado da agricultura e pecuária e abastecimento se há pedido de providências para que seja a desoneração tributária temporária dos insumos agropecuários em áreas afetadas pela ocorrência de geada face de pisos causados em diversas culturas agrícolas o deputado que essa descreve requer de vossa excelência nós temos do artigo 103 inciso 3 letra A do regimento interno seja encaminhado ao banco do Brasil pedido de providências para que face a importância social e econômica e de sua fragilidade como negócio a oferta de crédito rural para produtores da cadeia produtiva do leite seja pautada independente do porte do estabelecimento rural por taxas de juros baixas e excessivas aqui independente senhores deputados do poder do produtor de leite que o banco do Brasil coloque a sua instituição financeira para discutir com os produtores por necessidade da forte seca de 2020 e 2021 os deputados que este subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 122 não 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 pode passar por aí foi 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 Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Agropecuária e Agroindústria, O deputado que este subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater os impactos de recursos hídricos na piscicultura, especialmente nos rios Quebranzol, Araguari e Afluentes. Um outro requerimento nesse sentido também foi protocolado a comissão pelo deputado Bosco. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada a audiência pública conjunta nesta comissão com as comissões extraordinárias das energias renováveis e dos recursos hídricos de meio ambiente e desenvolvimento sustentável para debater o baixo índice reservatório da usina hidroelétrica de Nova Ponte. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados contrários que se manifestam pelo microfone, aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Eli Grilo. Os deputados contrários que se manifestam pelo sistema de operação de Deus, aprovados os requerimentos. Obrigado.